Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o meu mundo pet, o canal que traz pra você toda a novidade do mundo animal. Bom, hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre os meus cães, cada um dos meus cães, dos pequenos, tá? E no próximo vídeo eu prometo trazer os gigantes aqui pra poder apresentar um por um pra vocês também. Muitas pessoas me perguntam como que é a convivência, como é o dia a dia aqui em casa, como que a gente faz pra brincar com eles, pra socializar todos eles. E aqui em casa todo mundo vive em muita harmonia. É claro que todo mundo tem o seu tempo, o seu momento, suas horas pra poder brincar, pra poder comer, pra poder se divertir. Então aqui a gente leva a disciplina bem a sério, como se fosse uma criança. Eles têm também os horários de alimentação, os horários de brincadeiras, o horário de dormir, o horário de se divertir com a gente. Cada momento tem a sua parte gostosa, né, do dia. E nessa quarentena nada mais gostoso que estar em casa com os nossos cãezinhos. A gente tá passando por momentos tão turbulentos, tão ansiosos, cheios de medos, de aflições, né? E por que não tirar esse tempinho pra estar com os nossos cães? Isso que eu tenho feito e que tem me dado muita energia pra continuar meu dia a dia, pra continuar enfrentando todos os obstáculos pela frente. Vou responder algumas perguntas que as pessoas fazem pra mim. A primeira delas é, qual a ração que eu dou pros meus cães? Eu amo a Royal Canin, tenho uma parceria com a Royal Canin já faz um tempo. Eu acho uma ração que a parte nutricional, toda a parte importante que o animal precisa ter, ela tem e preenche isso lindamente. Os meus cães têm a pelagem muito linda, a estrutura muito linda, eles amam a ração. Então a ração é, pra mim, a Royal Canin é primordial. Ah, Dani, mas você dá só ração? Não, eu dou frutas, eu dou legumes pra eles, eu dou danoninho pra eles. Isso é uma coisa que eu dou todos os dias e eles amam. Danoninho, aquele danone sem açúcar, sem nada. Danoninho puro mesmo. Suplementação, Dan, você dá? Eu acho que o suplemento, ele é sempre muito bem-vindo, principalmente vitamina C. É claro que você tem que falar com o seu médico veterinário e o que ele sugere pra você, pro seu caso, pro caso do seu cão. Mas aqui todo mundo tem, sim, suplementação. Pro pelo, pra pelagem toda, pra pele. Então aqui em casa todo mundo tem a melhor qualidade de vida possível aqui. Aqui em casa eu escovo os cães. Os pequenos, né? Claro que tem uns que precisam ser escovados com mais frequência, um dia sim, um dia não, ou diariamente. Mas aqui em casa depende muito de cachorro pra cachorro, né? Escovação nos pequenos aqui, nos pequenos de pelão. Adore, por exemplo. Os chitsus, né? Que é pelagem contínua também. E os chins são mais ou menos três vezes por semana, né? E os pequenos, sempre aquele lencinho umedecido. Aquela higienização nas patinhas antes de dormir. Então essa é a rotina diária que eu tenho deles, né? Eu passo o olhinho de coco sempre no focinho pra hidratar. Nas patinhas, né? Na almofadinha. Sobre os banhos também. Dani, como você faz com os pequenos? Banho semanal, banho quinzenal? Depende muito de cada cão, né? Depende muito de cada cão. Pelagem, né? Por exemplo, a Dória é uma cachorra que eu dou banho a cada... Às vezes, uma vez por mês ou duas vezes por mês. Pra esse pelão ficar bem cheião. Mas escovação e higienização é frequente. É toda semana. Isso depende de cão pra cão. Os whips, por exemplo, eles tomam banho uma vez por mês. Porque eles têm esse pelinho super fininho, né? Que eles não sujam muito. Isso é muito bom pra eles. Até no calor também. Tosar, fazer a higiênica com a barriguinha toda lisinha também é gostoso. Pra eles deitarem no chão. Pra eles poderem se divertir. E é isso, gente. A minha rotina, meu dia a dia é esse. E eu tenho um orgulho imenso de cada cão que eu tenho aqui comigo. Eles me fazem muito felizes. E espero que vocês tenham tido essa rotina também na casa de vocês aí. Com o seu animalzinho, com o seu pet. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar um pouquinho da nossa diversão aqui. Do nosso dia a dia. Um beijo enorme. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like. Tá bom? Chama todo mundo pra assistir junto com vocês. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.